Música Convido agora a representante da Natura Espírita, Patrícia Luz de Paula, para proferir sua missão. Boa noite. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Para mim é uma grata satisfação estar presente em uma festa tão especial. Conclamo aos prezados senhores, senhoras, aos jovens, aos irmãos, ouso dizer, e também gostaria de reverenciar o Senhor Padre Gregório, o Senhor Pastor Diogo, por tão bonitas palavras. Diante desse manancial divino, na forma de discurso, pouco mais teria a adicionar. Mas é importante que nesse momento que será guardado para sempre, no coração de todos nós, nós recordemos de um modelo, um guia insubstituível, que em tempos tão difíceis como nós temos vivido, na nossa realidade devassada, avassaladora desses dias conturbados, possamos lembrar para que nos inspire de esperança, de compaixão e de misericórdia no nosso trabalho e no nosso dia a dia. E assim como o nosso querido pastor, que se lembrou do médico Lucas, lembrei de um médico que, acima de tudo, tinha a misericórdia e a elegeu como um instrumento de trabalho, nosso Mestre Jesus Cristo. Na medida que Jesus referia-se e encontrava-se com as pessoas, Ele não via apenas corpos, com todo o respeito que os corpos merecem. Vocês têm o domínio das técnicas e teorias quase indevassáveis por nós, leigos, a respeito desse patrimônio divino, que é o nosso corpo, um instrumento santo nas vossas mãos. Mas, acima de tudo, vocês lidarão com seres humanos. Seres humanos em patamar de igualdade conosco, que têm as nossas misérias e enfermidades morais, que têm as nossas necessidades ocultas que muitas vezes não conseguimos devassar. Jesus foi um médico extraordinário justamente por ir além do que os olhos físicos conseguem ver. Ao se aproximar das pessoas, não havia quem não impressionasse-se com aquele magnetismo irresistível que nosso Senhor Jesus Cristo tinha. E que assim também sejam os pacientes que encontrem vocês em seus consultórios, que eles não consigam se ausentar da presença de vocês, sem levar aquilo que vocês têm de melhor nos seus corações. E para recordar uma história, uma dessas histórias brilhantes que ecoam mesmo passados mais de 20 séculos nos ensinamentos de Jesus, recorri ao Evangelho da Misericórdia, também já citado pelo pastor, o Evangelho de Lucas, especialmente no capítulo 17. E gostaria de esmiuçar com vocês uma história belíssima, a história do encontro de Jesus com os dez lefrosos. O pastor não foi convidado com o pastor, juro, mas tentaremos aqui fazer as nossas considerações. Jesus caminhava para Jerusalém e ele decidiu passar pela Samaria e pela Galiléia. Aquele era um caminho pouco usual, mas Jesus aproveitava cada minuto do seu messianato para provar que o contato com o ser humano era um patrimônio insubstituível. Ele gostava de pessoas, e de pessoas diferentes, de pessoas que não eram muito benquistas pela sociedade, justamente para provar que nós temos irmãos em diversas religiões. que a fraternidade universal nos une e que um dia o amor e a piedade será a nossa religião. Aproximam-se os dez lefrosos, que de fato naquela época para a sociedade eram reprováveis, os seus nomes eram retirados do livro dos vivos, de forma que a autoridade política, religiosa, não tinha mais que se preocupar. Os lefrosos não tinham nome, eram chamados de imundos, e qualquer um de nós que encontrássemos um deles. Imagine um estágio de profunda miséria. Poderíamos dizer imprompérios contra eles e eles corriam risco, não raras vezes, de serem apedrejados até a morte. Os lefrosos viviam da caridade entre eles, porque se escondiam nos lugares ermos, se escondiam nas cavernas, e ninguém conseguia ter a coragem de se aproximar para se compadecer. Então eles, tomados uma distância, uma distância respeitosa, mas uma distância também revestida de medo, olham para Jesus com seu olhar coruscante, pedindo clemência pela situação que eles tinham, dizendo apenas, Senhor, tende piedade de nós. E os seus pacientes também chegaram nos seus consultórios, pedindo, Senhor, tende piedade de mim. Nem sempre com palavras. E essa é a sensibilidade. Nós somos todos seres humanos. E falamos uma linguagem que não precisa se traduzir no discurso. Muitas vezes o nosso olhar, a nossa postura corporal, os nossos gestos, as nossas impressões, o médico, antes de tudo, tem que ter essa intuição, essa arbústia psicológica de ir aonde as palavras não conseguiram expressar. E Jesus, compadecido, procura que o seu serviço não seja humilhante. E esse também é um recado importante para a gente. Que no nosso serviço, mesmo sendo os melhores médicos, muito bem formados, leitores de toda a inteligência, que essa inteligência possa ajudar. Ajudar com caridade. Ajudar com amor. Ajudar sem expor demasiadamente as misérias que já doem tanto. E Jesus pede que eles se remitam até as autoridades. Por que Jesus faz isso? Jesus tinha confiança da cura e eles também. Jesus sabia que eles se purificariam a cama. E isso também acontecerá com o paciente de vocês. Não obstante utilizar todas as técnicas e recursos das clínicas e hospitais, é necessário o envolvimento e engajamento próprio de cada um dos pacientes, como dizia Hipócrates, porque eles também queiram se curar. Vocês estarão à disposição para utilizar o que puderem para mobilizar a cura, mas é necessário que o paciente se erga, caminhe em relação a esse retorno, a própria saúde que um dia perdeu. E assim eles foram. E foram purificados ao longo do caminho, como vai dizer o evangelista Lucas. E lá para as tantas, um deles, que era o estrangeiro, que era o samaritano, e os samaritanos faziam parte dessa escória social tão desprezado pelos judeus, pelos doutores da lei, que tinham todo o conhecimento das letras sagradas, volta, por gratidão, para agradecer a dádiva de ter as suas carnes revitalizadas, de ser sadio como antes. E isso também é uma mensagem importante para nós. Não busquem reconhecimento. Não busquem gratidão. Porque dos dez lecrosos, só um voltou. As dádivas celestes. Como vai dizer o apóstolo Paulo na sua segunda epístola aos corintios, nós somos vasos de barro carregando os tesouros de Deus. As dádivas celestes serão utilizadas através de nós como instrumentos do alto para a cura. mas o mérito é dele e não o nosso. Façam tudo o que puderem para curar os pacientes, mas não busquem reconhecimentos ou gratificações apenas do Pai. E um deles tendo voltado, diz Senhor, venho render-vos graças, muito obrigada, por ter me curado. E Jesus pergunta, onde estão os outros nove? Não voltaram para agradecer? Só vós, estrangeiro, vai. Herde-te e vai. A tua fé te salvou. É a nossa fé que nos salve. É a nossa fé que nos herde. É ela que nos mobiliza com esperança e caridade para continuar nos seguindo. Foi ela que fez vocês escolherem um curso como esse, que é capaz de salvar vidas, de renovar as carnes e as esperanças para aqueles que tinham todas essas perdidas. Por isso, meus amigos, a doutrina espírita, como vai dizer Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, que visa calcar-se no Evangelho de Jesus, nas leis morais trazidas pelo nosso divino Messias, é o cristianismo redivivo. E em todas as suas experiências, no seu trabalho, sobretudo no seu exercício profissional, lembrem-se, esse Evangelho vivo tem que ser cada um de nós, testemunhado através das nossas práticas, através dos nossos atos e das nossas palavras. Dêem o máximo, dêem o melhor, pois, recordando São Francisco de Assis, é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Precisamos amar e, através da nossa profissão, nós podemos que o Senhor Jesus inspire cada um de vós com um futuro radioso e que se lembrem sempre que somos os vasos de barro, frágeis, maleáveis, nas mãos do oleiro divino que nos molda, nem sempre conforme a nossa vontade, mas sempre conforme as nossas necessidades. Não esqueçam desse tesouro divino que Jesus abençoe e inspire a todos.